Vamos aprender a como personalizar a aparência do nosso fórum. Observe que a aparência está diferente. Eu coloquei as cores que combinam com o meu template. Observe. Eu ainda não personalizei tudo, mas a aparência principal do fórum eu já consegui mudar. E para mudar isso é muito simples. No seu painel de controle, como vocês já sabem, o fórum fica localizado em componentes. E tem aqui, ó, fórum cunena. No fórum, vamos em gerenciador de template. Em gerenciador de template, vamos clicar nesse link, que é o template padrão do fórum. Aqui do lado, ele tem as opções que personalizam o seu template. De exibição, como exibir o menu do cunena. A posição do perfil, se vai ser esquerdo. Topo, direito, rodapé. Os conjuntos de botões que você pode personalizar. Conjunto de ícones do perfil. E conjunto de ícones do editor padrão. Agora, é como personalizar as cores do nosso fórum. Como que eu personalizei? Aqui tem o fundo do cabeçalho do fórum. Se você inserir um código, que se chama código RGB. Se você inserir um código de cor aqui, reconhecida por ele. Que é um código de cores. Que são as combinações da cor vermelho, verde e azul. Como que a gente consegue esse código numa cor que a gente quer? Existem duas formas que eu vou estar ensinando. Lembra que eu disse para vocês estarem instalando o GIMP? É um programa de edição de imagens. E na opção de cores nele, você consegue qualquer código RGB. Então, se clicarmos na cor do GIMP. Podemos escolher qualquer cor. Observe. Então, se eu quiser uma tonalidade de um verde mais escuro ou mais claro. Observe que a notação HTML, esse código, que é o nosso código RGB. Então, você seleciona a cor da sua preferência. Olha só. O código gerado, você vai copiar ele. E vai adicionar onde você quer que muda. Fundo do cabeçalho do fórum. Eu vou mudar. Colar. Salvar. Observe que o cabeçalho do fórum agora está verde. Então, tem aqui a aba inativa, a aba ativa, a aba sobreposta. E uma outra forma que eu vou estar disponibilizando essa ferramenta no site. Existe um seletor gratuito de cores que você pode baixar e ter no seu computador. Ele já está aqui na minha pasta. Esta pasta, com os arquivos dela, estará disponível para download. Então, aqui é na pasta ferramenta de seleção de cor, kelo-pick. Aqui dentro, tem os arquivos dessa ferramenta. Isso aqui é um arquivo HTML. Então, se você abrir ele com o seu navegador, olha só. Ele tem uma ferramenta de seleção de cor RGB. Então, isso daqui vai estar incluído no site como uma ferramenta. E vou estar disponibilizando para vocês baixarem. Então, isso aqui é uma ferramenta que se chama JSKellor. E essa ferramenta é uma ferramenta que é disponibilizada na internet gratuitamente. Então, você pode baixar e utilizar ela. Aqui, clicando na cor, você pode escolher qualquer cor que você quiser. Igual lá no Gimp. Selecionar a cor. Copiar. E aqui você adiciona. Então, se você quiser personalizar o menu, por exemplo. O menu aqui é as abas. Então, tem a aba ativa. A aba inativa. Então, a aba inativa é quando o menu não está selecionado. Tem a opção quando passa o mouse, olha. Que muda. Então, você vai colocar aqui os códigos. Então, você vai colocar o código RGB. Onde você quer mudar. Fundo cabeçal é quem está online. Então, aqui, olha. Quem está online, eu coloquei a tonalidade do azul claro. Que combina com o meu template. Se você inserir esse código aqui. Ele vai alterar. Lembrando que você deve adicionar essa cerquilha. Esse símbolo que fica em cima do 3 do teclado. Assim, a gente consegue personalizar o nosso template. Observem que você pode combinar com o template do Joomla. Então, ele vai configurar o template do fórum com o do seu site. Pode ser que fique bom. Pode ser que não. Ou você cria aqui manualmente. Personalizando onde você quer que mude a cor. Então, adicionando esse código RGB. Você consegue mudar a aparência do seu fórum. E aí Eu vou fazer isso. E aí